Onde é que a gente não iria? A gente não iria assim Não me brinca pra ir se me forrar Só que se casam pera e vou ter para seguir Pois não, é que é casal raiz A gente não iria pro que o povo diz Quem ama pra mim brinca pra ir se me forrar Só que se casam pera e vou ter para seguir Aqui não, aqui é casal raiz Salva de palmas pro casal, não é raiz Acabou dinheiro aqui, se tem aí a dor Na parede mentira, não é vergonha não Calma camarada, calma, 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 calma Ela toma cansaça comigo, manda pela sua legião Se a cabeça é que diz, espero que ela avance a manhã Agora eu fiz caindo com essa ação E a gente não iria pro que o povo diz Só que se casam pera e vou ter para seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Quem ama pra mim brinca pra ir se me forrar Só que se casam pera e vou ter para seguir Aqui não, aqui é casal raiz 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 Salve de parol Salve de parol